Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bec Moraes e no vídeo de hoje vai ser um banho do Ted, só que eu vou fazer ele estilo vlog, pessoal. Então vocês já viram aí no começo que eu já fiz toda a preparação aqui pro Ted, pro banho dele, ele já tá ali me esperando, ó, não reparem a bagunça que tá, e hoje eu vou lá pegar uma raçãozinha pra ele, nossa, sol que tá aqui, uma raçãozinha congelada pra ele, pra ver se ele fica comendo no banho, porque eu nunca prestei atenção de fazer isso com o Ted. Então, vocês sempre me perguntam como que eu faço pra deixar meus cachorros calmos na hora do banho, e com a Serena eu sempre coloquei ração, tá, assim, ó, congelada em algum brinquedo, em alguma coisa, e ela acostumou super bem. E com o Ted, eu só fazia, dava o banho com muita calma, né, então eu tentava incomodar ele o mínimo possível pra que ele ficasse calmo ali na hora do banho, e ficasse quietinho. Mas hoje eu vou colocar aqui, assim, uma raçãozinha congelada, vamos ver se ele fica comendo. Então, vamos lá começar o banho do Ted. Bom, pessoal, eu já coloquei vocês aí no tripé. A primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui é cortar a unha dele, porque o Ted tá com a unha muito grande. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui em cima, no sanitário, na privada, né? Como que vocês falam aí na casa de vocês? Privada ou sanitário? Vem aqui. E pra isso, eu já vou utilizar aqui minha artimanha, que é pegar comida. Fica muito mais fácil, pessoal. Aqui. Aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Tem que cortar as unhas dele, que estão muito compridas. Vou sentar aqui. Meu bebê. Eu acho que eu vou ter que fazer diferente, pessoal. Vamos deixar isso aqui, aqui, um pouquinho, esclangelando. Eu vou cortar a unha dele do jeito que eu sempre faço, que é mais fácil, que é colocando ele aqui, assim, na minha perna. Então, vou mostrar pra vocês aí. Inclusive, vou até fazer assim, ó. Já recebi comentário de vocês falando que o Tédio não parava quieto, porque ele não tinha apoio na cabeça. Pronto. Tem como ser mais... Mais mimadinho? Vamos lá. Eu já ensinei a cortar a unha aqui no canal, então não vou nem ficar falando muito, tá, pessoal? Eu vou só fazer aqui, relaxando, do jeito que eu sempre faço. Porque hoje é um vídeo estilo vlog, né? Nossa, mas a unha do Tédio está enorme. Eu deixei a unha dele ficar muito grande. Eu tava brincando hoje com ele, de manhã, porque sempre que eu faço exercício de manhã, eu brinco com ele lá no tapete, que ele adora. E ele tava pulando na minha perna e tava me arranhando muito, pessoal. E hoje, resolvi dar um banho nele. Por quê? Já vou mostrar pra vocês aqui o porquê. Porque aqui a barriguinha dele tá toda mijada, tá? Inclusive, é um dos pontos negativos de você ter um Spitz alemão, que eu acho que eu não falei no outro vídeo, é que eles ficam mijadinhos mesmo. Você pode limpar, né? Pra evitar ficar dando banho direto. Limpar no... Com banho a seco, sabe? Espirra o banho a seco aqui e passa um paninho que tira bem o cheiro, tira o xixi. Só que o Tédio chegou num ponto de sujeira que, assim, aqui, assim, dele, o peito, ó, não sei se vocês estão vendo, tá muito sujo, sabe? Tá com aparência pesada de sujeira. Então, cês... Já tava mais do que na hora de dar um banho nele. Aí... Nossa, como... Quando a gente corta a unha do cachorro do jeito certo, é muito mais fácil, né? Eu lembro que o Tédio... Eu sempre cortei a unha dele assim, ó, em casa. E ele sempre ficou desse jeito aqui enquanto eu cortava a unha. Aí eu levei ele um dia pra tomar banho numa pet shop. Que, inclusive, eu até gravei pra vocês, pessoal. Se vocês procurarem aí no canal, cês vão ver. E a moça do pet shop deve ter cortado, machucado, de alguma forma, a unha dele. E olha que eu fiquei olhando, sabe? Ela cortar a unha lá no pet shop. Mas, de alguma forma, ela deve ter machucado. Sem ouvir, né? Porque eles vão fazendo, não parece, né? Você não consegue ouvir direito. E o Tédio... Depois, quando eu ia cortar a unha dele, ele não tava deixando. E ele sempre deixou eu cortar a unha dele. A unha das patas de trás aqui é menos que você precisa cortar. Porque... Eles lixam mais, né? Essas unhas de trás aqui. É calor, filho? Daqui a pouco você vai entrar no chuveiro já. Vai passar esse calor seu. Ontem não teve vídeo, pessoal. Não sei se vocês repararam. Eu tô tentando postar todos os dias da semana vídeo. Só que ontem... Não teve realmente. Porque eu tava muito... Ocupada. Tô brincando, pessoal. Tava desanimada ontem. Pra postar vídeo. Inclusive, ontem eu fiquei tipo meio que dia sabático, sabe? No meio da semana. Eu odeio quarta-feira, pessoal. Não sei vocês. Mas quarta-feira é o dia mais difícil da semana pra mim. Parece que eu fico muito desanimada. Não sei. Na quarta, especificamente. Quinta-feira que é hoje, né? Hoje é quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Quinta-feira eu já fico super animada. Tipo, agora eu vou dar banho no TED e tal. Pra dar banho no TED eu tenho que estar bem animada. E segunda-feira também eu tô super animada. Porque eu acho que já, né? Voltei do final de semana. Bem relaxado. Aí eu volto bem animada segunda-feira. Terça-feira eu vou no embalo de segunda-feira. Aí quando chega quarta-feira, nossa. Aí eu morro. Aí tipo, eu faço as coisas muito na... Na... Sabe? Ficou complicado. Aí ontem eu, inclusive, nem consegui postar vídeo pra vocês. Aqui ainda tem que cortar mais um pouquinho. E... Só um pouquinho. Um. Pronto, pronto. Ficou tão linda. E ó, ficou cheio de unha. Pronto, já cortei a unha dele. Agora, pessoal. Eu vou mostrar aqui só pra vocês aproveitar que ele tá deitadinho. Deixa eu tirar vocês do tripé. Deixa eu colocar mais de longe aqui a câmera. Ó, aproveitar que ele tá deitadinho. E mostrar pra vocês como que tá aqui. Que ele tá todo sujo. Ó, tem até uma unha aqui no pipizinho dele. Como que tá a barriga dele de xixi. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas aqui tá amarelo de xixi. E aqui atrás, ó, do pipizinho, ó. Tá tudo sujo. Um xixi misturado com sujeira. E aí eu já achei... Sabe? Tá com a textura assim ruim. Eu já achei que tava na hora de dar um banho nele. E eu não tô podendo cortar, tá, pessoal? Essa região aqui. Ó, justamente porque vocês sabem do motivo. Então eu não tô podendo mexer. Então o que acontece? O que acontece? Eu vou precisar dar um banho nele mesmo hoje. E ir mantendo depois, né? Ele tá, inclusive... Vigido. Vamos lá, tomar banho? Vamos? Eu nem tô vestida adequadamente aqui pra dar banho no TED. Eu vou molhar tudo essa roupa aqui. Mas tudo bem. A calça tá suja mesmo. Então vamos lá. Eu vou usar aqui pra chamar ele pra entrar no banho. E... Eu vou usar hoje... Venham, venham. Venham, venham, venham. Venham pro meu box que tá sujo. Não arrumei hoje pra gravar vídeo pra vocês. Tem dia que eu lavo aqui tudo pra não parecer sujo no vídeo. Mas hoje eu tava preguiça. Então, olha lá, pessoal. Como é fácil, tá vendo? Eu nem chamei ele pra ficar ali, tá? Mas ele quer tanto esse negócio aqui que ele já... Então o que eu vou fazer? Eu já vou ligar a água. Nije. 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 Não tá esquentão? Ai. Ai, como eu adoro esse chuveiro que pinga aqui em cima. Nossa, me dá uma felicidade isso. É, eu odeio também. Vamos diminuir aqui que tá muito quente. Ai. Ai, agora sim, tá bom. Ai. Eu detesto essa água pingando aqui. Ó. Vou colocar bem aqui pra você comer. Não vai molhar, vem. Ok. Ok. Ó, pega. Ele não vai querer comer agora molhado desse jeito. Isso. Agora tu vai deixar aqui. Porque essa água irrita mesmo, né amor? O relógio vai molhar. Não sei se é a prova d'água esse relógio. Vou tirar. Acho melhor tirar. Eu acho que é a prova d'água, mas assim, né? A gente nunca sabe direito. Ok. 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 Molha, 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 molha. Molha, 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 molha. É, tá molhando tudo pra cabeça, né? E... 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 Acho que o segredo maior, pessoal, do banho, pra eles ficarem quietos, assim, que vocês sempre me perguntam como que eu fiz, eu acho que o segredo maior, tipo, é, você pode usar a ração, a Serena, a ração funcionava, o Ted, ele não come aqui, ó, ele até, é, isso, vai dar mais um olhidinho, mas ele não come, porque ele não tá tão confortável, mas acho que o segredo é você dar com calma, sabe, eu vejo muitas pessoas, quando vão dar banho no cachorro, parece que elas ficam desesperadas pra terminar rápido o banho, e aí, eu acho que é aí que rola o problema, igual a escovação, sabe, que eu falei pra vocês que eu faço ritual pra escovar ele, pra dar banho também é meio que um ritualzinho, assim, aí, pronto, já tá bem molhado, vou usar a escovinha aqui, inclusive eu não consegui tirar aqueles pelinhos da Bel, eu até recebi um comentário de uma pessoa que falou que é pra eu enfiar um palito de dente tirando, eu não tentei fazer isso, tá, mas assim, eu acho que vai ser meio complicadinho, então hoje eu vou usar diferente do que eu fiz cabelo, hoje eu vou fazer assim, vou pôr primeiro água, pôr mais água, ele tá vazando, não, ele tá segurando bem, e aí, o que que eu vou fazer, vou pôr o shampoo, pra conseguir não gastar tanto, né, aí, tá boa essa quantidade, aí a gente tampa, aí eu vou virar assim ao contrário, dá uma sacolejada, vou desligar o chuveiro, olha, você queria tanto aquele dia que eu dei banho na Bel, e essa água que pinga, a mamãe não gosta também, agora vamos lá, olha como é diferente pra pelo comprido, realmente diferente, pessoal, porque a Bel, eu conseguia fazer isso daqui, ó, não sei se vocês lembram no vídeo que eu dei banho nela, no TED, se eu fizer isso aqui, eu já sinto que embaraça mais o pelo, então, tem que fazer mais assim, ó, espalhando. Aqui tá bem sujo, sabe, esse peito dele, decomeração, suja todo aqui no peito. A gente protege, não achei que rolou tanto não. Ó, vocês verem como que ele sai, ó, quando você aperta, ele sai. Mas não achei que rolou tão bem pro tédio, não Por causa do pelo ser mais comprido Pra Bel facilita mais Não Achei que na verdade só dificulta É, mamãe Vou tacar aqui mesmo Assim, pra esfregar só Inclusive essa região aqui Que tá com menos pelo Ajuda Bubunzinho Pra gente não ter que ficar colocando a mão, né Mas Vou te falar, vou falar pra vocês Nada é melhor que tacar o shampoo mesmo Vou molhar um pouco mais Porque ainda tá seco Vou tacar o shampoo mesmo Que é a melhor forma, pessoal Tacar o shampoo e esfregar Pro pelo do tédio Não tem coisa melhor Acho que diluir num potinho com água Também ajuda Só que hoje eu não trouxe um potinho pra diluir Nem, amor Vou lavar a barriga A barriga dele tá bem mijada Vou usar isso aqui pra lavar a barriga É Realmente Pra algumas partes É que é legal Ai, que gostosinho Vamos ter que enxáguar agora Ele tá tão sujo Que não tá nem espumando Que não tá nem espumando Pessoal, normalmente Esses vídeos de banho Eu faço passar rápido, né Algumas partes Mas hoje vai ser um vídeo assim Meio que inteirão, tá Vai ser vídeo longo Tem gente que gosta Tem gente que vai reclamar Mas as pessoas que não gostam de vídeo longo Vocês podem colocar no... Mando rápido, tá Ou passar assim pra frente As partes que vocês não querem ficar olhando Mas pra quem gosta de vídeo longo Se gosta de colocar e ficar fazendo outra coisa Esse vai ser o seu vídeo Vídeo pra você Deixa eu colocar vocês Mais pra cá Porque as vezes eu tenho... Eu tendo a colocar a cabeça na frente Desses vídeos aqui Vídeo e mexa com a nossa cabeça na frente Cabeça O corpo Não sei se eu tô abrindo Não sei se eu tô fechando Vamos lá É Aí É Fui 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 Hoje Fui 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 E aí E aí E aí E aí a bundinha e tá com probleminha né o bom dia e eu vou lavar as patinhas Essa parte aqui também acumula muita sujeira Sabe esse babado que eles tem aqui embaixo da pata Só que meus pizza alemão acumulam muita sujeira Pega xixi, principalmente se você tem cachorrinho macho Me fala aí nos comentários se não acumula xixi Aqui ó, esse babado que tem aqui na pata Entende? Pelo menos acumula Inclusive foi uma das coisas... Aí eu vou sentar pessoal Aí vai molhar toda a minha bunda Mas não tem problema Detesto ficar de cócoras Inclusive cócoras pessoal, é uma posição ótima Eu estou estudando agora mais alongamento, essas coisas assim E falam que você ficar de cócoras vai muito bom Só que não dá pra ficar por muito tempo não Começa a formigar as pernas Vídeo bem aleatório meu né Lava o bumbum A partir de três a perna E agora, essa segunda vez que eu estou passando shampoo aqui ó É a vez que eu gosto de passar bem o shampoo Porque já é a última vez já Então eu gosto de esfregar bem Aproveitar e deixar agindo aqui o shampoo E... Porque depois eu já vou enxaguar Passar aqui agora não Na cabeça No pescoço Aproveitem esse momento pra fazer bastante massagem no seu cachorro Dá carinho ó Porque aí ele começa a gostar entendeu? Se o cachorro só fica desesperado no banho A tendência é ele querer sair né Porque tá muito ruim Então, deem carinho no cachorro de vocês ó O Teddy adora carinho nessa parte aqui da orelha ó Olha como ele relaxa Olha a cara dele Lavar a boquinha Aqui nessas bordinhas da boca pessoal Sabe aqui? Lavem bem tá? Não esqueçam Porque aqui Acumula um monte de... De sujeirinha né Porque junta barba com ração Com coisa que eles ficam roendo Então aqui ó Aproveitem pra lavar bem ó Aqui e nos olhos né Aqui ó Nos olhinhos aqui E aqui fica aquela crosta de... De remela Chata pra caramba Vamos aproveitar e vamos tirar o máximo que dá O Teddy tá acumulando bastante remela Porque eu tô sendo meio relapsed esses dias Pra limpar o olho dele Eu tenho que começar a criar a rotina de novo de limpar o olho Quando ele tinha excesso de lágrima né Que é a famosa lágrima ácida Eu limpava bem Aí limpava assim Acostumei limpar todo dia né Justamente pra não ficar... Depois que ele melhorou isso Não ficava molhado mais Eu acabei começando a esquecer de limpar Eu deixava, 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 deixava E aí o cachorro Por mais que ele não tenha Pessoal lágrima ácida Mas ele tem remela tá Igual a gente Só que a gente Como a gente não tem pelo no rosto Nossas remelas saem né A gente toma banho e sai Lava o rosto e sai Para o cachorro não tem como tirar remela Ainda mais se for o cachorro que tem muito pelo aqui nessa região do olho Igual os espíritos alemão Então você tem que vir de manhã E arrancar essa remela Ou passar um papelzinho Um papel higiênico pra tirar a remela Se fizer isso todo dia Não acumula Essas remelinhas aqui ó Ai Vamos limpar bem aqui Isso aqui é chato, 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 chato Agora vamos chaguar Vamos chaguar? Vamos? Chaguar? Voo Uma coisa que eu sempre, sempre, sempre faço Toda vez que o Tédio se sacode É falar, marcar acerto É recompensar Porque muita gente não sabe Mas o cachorro se sacudir É um modo deles se acalmarem De eles liberarem o estresse, sabe? Que eles estão segurando E isso eu aprendi no melhor curso de destramento Que é o melhor tutor do mundo Então pra vocês verem as coisas que vocês vão aprender lá Se vocês fizerem esse curso de destramento Ninguém imagina, né? E olha como o Tédio é gordinho, pessoal Não sei se vocês vão conseguir ter noção aí Esqueci de coisa, mas olha aqui Tédio, ele é gordinho Porque ao mesmo olhado Ele ainda tem um tronquinho aqui bem... Bem gordinho Tem uns cachorros que são magrinhos, né? Tédio é gordinho Aqui é banhinho Aqui é o gordinho Pronto Agora vamos enxaguar E a gente já vai sair pra secar O bom é que o Tédio adora ser secado Ele só não gosta de ser molhado a cabeça É a única coisa que ele odeia Vamos colocar seus tios pra lá Pra eles não atrapalharem a gente Vamos pegar a sua toalha É, você já quer se secar? Vamos só tirar esse excesso aqui Eu adoro esse secar Eu adoro me secar Porque eu fico estressada com esse banho todo Que a minha mãe me dá Vem, cola Toda encharcada Olha aqui Como que ficou a minha calça Ai, tô toda encharcada Vou deixar o Tédio se secar no chão agora Porque agora é o momento Que ele adora ficar se esfregando no chão Vou colocar aqui pra vocês verem Vamos lá Ok Isso Aqui já? É, tá encharcado Vem, Kiki Aqui Aqui, vem É isso Agora é só secar bem sequinho Na toalha O máximo que der E depois terminar no secador Porque aí fica muito rápido o secador Se você seca cheio de água Vai ficar a hora secando no secador Onde tá a pecinha aqui de trás? Aqui, ó Essa pecinha aqui é ótima Porque é justamente pro pelão entrar no motor, né? A questão é que ela fica saindo sozinha Tem que grudar ela aqui E aí O que é isso? 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 Mostra para os seus tios que o seu pelo ficou lindo, vem, vem, mostra para os seus tios. Olha, nossa, vamos lá fora, no claro, para Deus ver. Olha como meu pelo ficou bonito. Olha, vem, vem, olha que pelo bonito, mamãe. Você anda bonitinho, isso. Gira, gira. Aqui, ó, gira. Deita. Isso. Ai, gente, ficou lindo pelo dele, não ficou? Nem parece que ele estava com problema. Deixa eu dar uma foto. Ah, eu vou mostrar aqui, não tem nada a ver com o vídeo, mas eu gosto de fazer isso. Sabe esses pacotinhos de coisa que chega? Que eles são mais, tem umas, tipo um saco bolha, né? Eu pego e uso para dar ração para o Ted. Então, eu vou pôr a ração aqui, encho de durex, para ele rasgar. Olha que pelo bonito. Ok. Énimo. Amém. 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 Amém.